Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Amor em quatro versinhos Há muitas maneiras de se dizer eu te amo. Enquanto alguns escritores precisam de muitas páginas para expressar esse sentimento, um poeta pode expressá-lo numa bela poesia contendo apenas algumas estrofes. Já os trovadores, mais diretos e sintéticos, dizem tudo numa simples quadrinha, ou seja, em quatro versos. Em minha juventude, vivi muitos anos na zona rural e via como as moças gostavam de declamar estes versinhos de autor desconhecido. A alecrim da beira d'água não se corta com machado, se corta com o canivete do bolso do namorado. Tornando a coisa um pouco mais hilária, eu sei de um casalzinho caipira que estava trocando juras de amor sob a luz do luar quando a namorada fez este pedido. Meu bem, decrama um poema pra moda a gente ficar mais juntinho. Ele, então, impertigou-se, fez pose de orador, olhou ao longe as montanhas enluaradas e saiu-se com esses versinhos extremamente românticos. Lá em cima daquele morro passa boi, passa boiada. Puxa, que movimento! Viu só? Com todo esse desassombro, ele conquistou o coração da bela sertaneja. Falando agora um pouco mais sério, vamos apresentar neste vídeo 25 quadrinhas escritas pelos mais variados trovadores. Nosso desejo é que os amigos internautas possam deleitar-se com tanta inspiração vinda de tantos corações dedicados à arte de expressar o belo em poucas palavras. As quadras estão ilustradas com lindas telas do pintor francês Émile Vernon. A vida avança e recua, quanto destino imprevisto. Ontem dizias, sou tua, hoje nem sabes que existo. A tua mão carinhosa, quando me vem afagar, lembra a ternura da rosa desabrochando ao luar. A mágoa que me impuseste revelou-me o quanto és rude. Não sofri quanto quiseste, mas resisti quanto pude. Amar, amei como um louco. Se fui amado, não sei. A vida dura tão pouco, que disso não cogitei. Com o andar de moça prosa, saltitando miudinho, lembra, meu bem, uma rosa que tem pés de passarinho. Coração, circo encantado, onde o amor foi trapezista. Hoje é palco abandonado, sem plateia e sem artista. Dá-me o teu beijo de novo. Por que tanta inquietação? Se tem de falar o povo, pois que fale com razão. Do teu amor que trazia meu coração em clausura, Eu próprio dei-me alforria, dando a Deus a escravatura. Eu era assim no começo, sonhava quando dormia. Agora que te conheço, sonho de noite e de dia. Estou zangado contigo, não pretendo mais te ver. E os beijos que tens comigo, eu quero te devolver. Jamais lamentes o atraso de um amor que tardou tanto. Nas cores rubras do ocaso, é que o sol tem mais encanto. Maria dos meus amores, Maria dos meus pesares, Ai de mim quando te fores, ai de mim se tu ficares. Meu coração, por despeito, depois que eu te conheci, Vai batendo no meu peito, enquanto apanha de ti. Não peço o céu numa prece, nem temo o inferno, querida. Pois quem te amou, já conhece, inferno e céu nesta vida. Meu coração desafia, vossa perícia, doutor. Não cura a cardiologia, cardiopatias de amor. Quando te ouvi ao piano, numa música em surdina, Eu me senti mais humano, por te sentir mais divina. Meu amor, que mau pedaço, eu passo quando demoras. Meu coração perde o passo, atrás do passo das horas. Resolvido agora estou, em dizer-te quem sou eu. Um tolo que te adorou, um sábio que te esqueceu. Um galho carregadinho, de rosas, se debruçou, Bem na beira do caminho, por onde rosa passou. Um lar modesto e feliz, um jardim com muita flor. A mulher que a gente quis, eis a vida, meu amor. Um dia passei te vendo, um ano te namorando, Um lustro por te sofrendo, e a vida inteira te amando. Um lenço, coisinha à toa, mas, amor, aos olhos meus, Não há nada que mais doa, que um lenço acenando a Deus. Vai ficando a antiga data, do nosso amor e desvelos. Já vejo um brilho de prata, na noite dos teus cabelos. Brigamos, assim findou-se, o romance entre nós dois. Mas nosso amor, por ser doce, voltou mais doce depois. Passaste a mil anos pelos, meandros do meu caminho. Garrei-te pelos cabelos, nunca mais fiquei sozinho. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho.